Opa, começar um vídeo novo aqui? Vamos, bora lá, partidinha privada Partidinha privada aqui, cadê os outros dois não vão entrar não? Estão dormindo hein? Ah, acordar Vamos lá Eita, fui explodido Fui altamente explodido Olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol Não foi gol, só para você saber Capitão América sola um gol para o time azul, time oposto da gente Ô Capitão América, vai aqui fazer isso conosco, né? Protegi Tá, não entendi o que aconteceu ali Nossa, o Ignition fez um passe para ele mesmo que até mereceu Foi a maior cagada do mundo Do mundo todo, tá? Ah, não Tava crente que ia ser gol isso Eita O que houve? Tem que ter esse giro, louco Tá, aí tá de boa, né? Aí você consegue tirar Eu acho Tá ficando difícil, mas tá 2x0 só Dá pra... Ah, que droga Se eu não tivesse dado esse backflip eu tinha defendido, eu acho Eu queria pular ali, mas O Ignition vem em cima de mim, eu queria pular Acabei dando backflip Golaço do capital América O negócio é que eu sempre começo perdendo, né? Vocês estão percebendo nos últimos vídeos Eu sempre começo perdendo Entendi, é Vira o carro, filho Opa Opa Chutasse Nem vi chegando Olha só Regzão, hein Pandou bem Vai pegar esse boost rápido, hein Tá A jogada mais segura que eu tinha É jogar pra esquerda ali no capital América Felizmente eu joguei meio mal na hora que eu puxei a bola Sem boost Não tinha, não tinha condição ali Aliás, não tinha nenhuma condição Aê Belo passe. Belo passe. Bateu no teto. Ele ajudou bastante. Quando bate no teto, o cara não prevê a velocidade que tá voltando. Aumenta a velocidade que tá descendo e daí fica bem mais difícil de defender. Ajudou bastante aquela batida no teto. Você vê que a pessoa quer aparecer no vídeo quando ela começa a fazer essas jogadas. Lá do outro lado do campo. Deve ser por isso que o youtuber usa a nick diferente quando tá gravando, né? Digi, 4x1. Deu pra dar uma trabalhada. Tô vendo esses automaticamente aí. Automaticamente no outro time? Ou no meu time? É difícil ser no meu time. Nossa, que chutão. Nem esperava que fosse tão rentinho no gol. Ó, a curva que o cara fez. Fez o S de cena ali no ar. Ainda explodiu alguém. Jesus, como é que você errou esse gol? Ué, a bola foi pro lado do nada. Tava na posição totalmente complicada de chutar daquele ângulo. Nossa. Tem como eu não encostei nessa bola. Ó. Eita, sobrou. O Zé fominha. Não comeu nada na ceia de Natal. Não comeu nada na ceia de Natal. O que vocês estavam fazendo lá na frente, velho? Os dois ali do lado Por isso que eu digo, cara, que tem que seguir rotação Os caras não acreditam Vai Ah não, é brincadeira com a minha cara Ah não, é brincadeira com a minha cara Ah não, é brincadeira com a minha cara Nossa, que gol, cara Que gol, deixa eu assistir isso de novo Levantou, nossa, olha o giro que ele deu Mio Bizarro foi isso A galera aqui do chat está discutindo Se é melhor teclado Ou controle Você que está vendo o vídeo aí, o que você prefere? Teclado ou controle? Eu estou jogando no controle O que você acha? O que você acha? O que você acha? O que você acha? É? O que você acha? O que você acha? É melhor O que você acha? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Capitão América, Raon, Ignition, André e o Nudlis. Nudlis participaram dessa. Muito obrigado. Opa, bati no microfone. Calma, não tô nervoso, tá? Muito obrigado a todo mundo que participou desse vídeo. E todo mundo que assistiu aí enquanto a gente tava gravando. Valeu, galera. E falou. Falou.